Oi meus amores, tudo bem? Então hoje eu trago pra vocês a tag Make Primeiros Socorros que é uma maquiagem feita com poucos produtos e poucos pincéis também mas que a gente vê que a gente consegue ficar bonita sem passar muita coisa no rosto e a tag é o seguinte, eu tive que escolher 5 produtos e 2 pincéis pra fazer a maquiagem inteira então se vocês quiserem continuar assistindo, se vocês quiserem ver o que eu escolhi de 5 produtos e 2 pincéis é só continuar assistindo Então vamos lá, o primeiro pincel que eu escolhi é esse, o F80 da Sigma e eu vou usar esse BB Cream da Garnier e ele vai ser o meu primeiro produtinho eu vou depositar um pouquinho aqui no meu dorso da mão e vou passar sempre fazendo... sempre passando em... fazendo voltinhas que é pra dar um polimento na pele fica bem mais bonito o primeiro produto já foi aplicado tenho que esperar ele secar um pouquinho agora deixa eu pensar qual será o segundo produto nem pensei ainda, olha só deslechado bom, o segundo produto, então, que eu vou aplicar no meu rostinho é o corretivo, óbvio peguei esse aqui da Dermacolor e eu uso a primeira... eu uso o primeiro deles, que é esse aqui eu vou lá aplicar com o meu dedo então não vou acabar com os pincéis já, porque só posso usar dois, né olha Genau O segundo contin bad eu fiz o segundo eu madei, eu seguido eu dei eu 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 Então, esse é o segundo produto O terceiro produto Que é o blush E eu vou pegar esse aqui Da Nars Que é o orgasmo Esse é o terceiro, né Isso Olha o cachorro do vizinho latindo Ele espera eu começar a gravar Eu acho que ele fica assim Sentadinho, né, abanando o rabinho Aí ele escuta o barulho da minha câmera ligando E ele começa Esse é o segundo pincel Né, não esqueci de falar Que é o pincel de blush Deixa eu dar um tapinha aqui no rosto Porque ele tá meio, né Parece que eu tomei uma chineladora na cara Melhorou? O quarto produto É a máscara de cílios Eu vou usar a The Falsies Da Maybelline Além dela dar uma alongada Ela dá um volume também Bom, e o último produto Que é o quinto Vai ser o batom Esse aqui é o da Revlon Color Stay A cor dele é 210 Não sei o resto Sempre desfoca Quando eu vou começar a passar esse batom Gente, a cor dele é maravilhosa Bom, tirando o fato dos meus lábios estarem extremamente secos E das pelinhas estarem aparecendo Não sei se estão Esse batom é maravilhoso Eu gosto de bater em caneta Eu gosto de bater em caneta A aplicação é fácil É rápida Bom, esses foram os cinco produtinhos que eu usei E que eu acho que eles são indispensáveis Pra uma maquiagem boa E de primeiros socorros, né Quando você tá com pressa E quer fazer tudo rápido E você não tem pincel suficiente Você não tem maquiagem suficiente É só separar o que você acha mais importante E usar E se joga Porque vai ficar lindo Eu tenho certeza Então é isso Se você gostou do meu vídeo Ai, a câmera desfoga Eu tô falando Bom, então é isso Se você gostou do meu vídeo Me dá um like aqui embaixo Compartilha Mostra pra suas amigas Pra seus amigos Pra sua família E se inscreva no meu canal Se você ainda não me conhece Pra receber novos vídeos E me acompanhar por aí Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Se você gostou Clique no like pra mim Não esquece de compartilhar De comentar aqui embaixo Porque eu adoro responder comentário Eu acho que é uma grande resposta Pros vídeos que eu faço E eu sempre fico feliz Quando tem um comentário novo Então se você quiser Eu vou me sentir muito mais próxima De vocês respondendo os comentários Então comenta aqui embaixo também Bom, então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Um beijo